Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal e mais um vídeo sobre a vida de Biru Biru. Biru Biru está muito feliz porque ele acabou de pegar level 100, tá? E vocês devem estar se perguntando como. O que aconteceu? Como eu estou com o ADS, eu fiz as paisagens de ontem, peguei level 77, tá? E hoje, quando passou, deu a meia-noite, né? Aí hoje eu fiz as paisagens de novo e peguei level 99, tá? Aí eu usei um pouquinho só de tocha para poder pegar o level 100 que está aqui gravando com vocês, tá? Então foi assim que eu peguei level 100. Hoje a gente vai estar pegando a missão lá da fada, da fada porque a gente... A partir do level 80 você já pode pegar, mas aí eu quis pegar no level 100 porque aí é melhor. Vocês vão vir aqui no teleportador, caso vocês não tenham, vocês vão ter que ir andando, tá? Até o Deatiria, que é o primeiro mapa. Vão clicar aqui no NPC. Asobiar pixel. Vão pegar a missão. E vocês agora vão andando até lá, ok? Espero não demorar tanto. Ah, ontem também o que eu fiz? Eu fiz as minhas DGs para liberar o modo pesadelo de algumas. Então depois eu vou gravar com vocês fazendo algumas DGs para vocês terem mais ou menos uma ideia de como está sendo esse evento novo de drop dentro das DGs, tá? E até porque a gente vai precisar fazer a DGs para a gente poder fazer outras coisas, ok? Quem sabe a gente pega algumas coisas que a gente precisa e aí eu vou mostrando para vocês. Agora a gente vai estar indo até Vale Rimen. Acho que é Rimen. Rimen, 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 um negócio assim. E a gente vai lá matar a plantona, tá? É o primeiro boss mundial do jogo. Que é, no caso, o boss mundial mais fraco. E ele também é bom porque ele nasce de 30 em 30 minutos, ok? Nós chegamos aqui, agora vamos para o L1. Ligue o AFK? Não liga o AFK não, cara. Agora tem que esperar sair o bagulho. Para de atacar o bicho. Não, ataca não. Ah, mano, ele atacou. Pronto. Ó. Que bonitinho. Agora tem que esperar essa porra sair. Pronto, saiu. Agora vamos para o L1. A plantona está aqui. Ó, matamos a plantona. E agora a gente corre. Tá bom? Opa, dropou conversão de montaria. Pegamos conversão. A gente vai usar um dia. Um dia a gente usa. Por enquanto não, mas um dia a gente usa. Agora a gente tem que voltar lá para a aldeia Tíria. Aí na volta, o que vocês fazem? Vocês poderiam ter clicado aqui que nem eu fiz. Pelo menos para chegar na clareira. Como a gente vai sair do lado do teleportador, para ficar mais rápido, volta. E clique em aldeia Tíria de novo. E pronto. E aqui a gente pega a nossa fada. Tá? É bem feinha, mas... É alguma coisa. Ok? Feito isso, vamos voltar lá para... Lá para a árvore... Lá para a clareira estrelada. E a gente vai começar a fazer algumas coisas agora. Um rolezinho. Rolezinho, rolezinho. Nosso carrinho. Cachutiuca tudo olhando. Vamos lá. Uma coisa interessante para vocês fazerem. Toda vez que vocês fizerem paisagem, deixa sempre o patch ativo. Mesmo que ele não bata muito, ele vai upando, entendeu? E quando ele chegar leve 150, eu vou estar explicando outra coisa para vocês. Mas por enquanto, é isso. Bom, agora que a gente tem a nossa fada, vamos dar um pequeno up nela. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui. Vamos pegar algumas lascas de alma. Vamos pegar alguns pixels. Aqui, direitinho. Vou pegar tudo. Porque vai que... Vou pegar as lascas de alma também, todas. Pronto. Agora, vamos lá. Agora, se fizeram isso, vamos para a fada agora. Vamos vir aqui em cima. No Rei Valkroy. Vão botar modo grupo. Vocês vão clicar no Rei. Provavelmente, essa missão vai aparecer para vocês, tá? Vocês voltam, deixam ela ativa. Depois vocês terminam, tá? É só para liberar aqui o entrar. Entrar em formação. Vamos entrar aqui. Lembrando que vocês sendo VIP, vocês podem fazer três vezes por dia, tá? A gente vai clicar aqui. Vamos tirar as magias em área, tá? Tira a magia em área. Não usa a magia em área, não. Qualquer coisa que vem aqui em habilidade, desmarca aqui, caso você seja domador ou próprio. Clica aqui. Abre a fada. Vamos botar aqui o... Cadê o negócio? Aqui, isso aqui. Fraixa de essência cheia, vamos botar para cá. Ligou a FK. E aí começa. Vai matando, vai upando. Vai clicando rápido para vocês não perder o up, tá? E como vocês ganham muito a XP, ó, vai matando e vai esperando. Para a nossa primeira fada, ela precisa estar nível 10. Então, vamos lá. Estamos no nível 5. 6. Por que que eu tirei um ataque em área? Porque aí você pode pegar o XP de cada bichinho, sacou? Se você botar ataque em área e matar todos de uma vez... Olha, eu fazendo besteira. Eu esqueci de desativar o congelar. Deixa eu matar os bichos agora. Porque se ativar o congelar, mata todos. E você perde XP. Eita caralho, mataram o meu servo. Tá? Vamos tirar aqui o... Aí para vocês tirarem o congelar, a gente tem que equipar a relíquia, clicar no congelar e clicar na DS de novo. Pronto. 9. E 10. Pegou o level 10, desliga o FK para não matar os bichos. E vamos upar aqui a nossa fada. Pronto, upamos. Caralho. Ah não, é essa. Aqui. Vamos clicar na fada de novo. E invocar. Fez isso. A porcaria desse demônio aqui matou. Vamos botar ele passivo. É só a gente bater. Vamos lá upar de novo. Pode ficar clicando igual o maluco. Vai upar. A porra da... Alguma coisa ativou e matou tudo. Será que foi a asa? Vamos tirar a asa então. Vamos ver aqui, pô. Pronto. Aqui. Agora essa fada aqui, ela precisa de level 13. Então vamos pegar level 13. Aqui tem a quantidade de ondas que foram, enquanto elas ainda faltam. Tá? Então vamos lá então. Pronto. Começou a aparecer. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é o quê? Deixa eu desligar o FK aqui pra não matar. Ativou alguma coisa. O que é essa porra que tá ativando? Deve ser alguma coisa da DS. Da DS que tá ativando. Tá. Uma coisa inteligente a se fazer. Vocês tiverem aí um aplicativo. É o free mouse auto-click. Sacou? Se vocês tiverem aí, se vocês tiverem qualquer outro auto-click, seria bom também. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar aqui em um centeno, no caso um décimo de segundo. Ok? Aqui vão... Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar o FK e vou ligar o auto-click. Entendeu? E ele vai ficar clicando em cima de level up. Então toda vez que chegar no final... Ó. Toda vez que eu upar, ele vai tá... Olha. Ó. Vai matar, ó. O porro. O porro direto. Entendeu? E assim vai ficar mais fácil pra gente. Ó. Level 10. Ativou não sei o quê. Eu não sei o que essa porra fica ativando. Vamos lá, ó. Level 1. Level 12. Falta só mais um level pra gente. Acho que é level... Aí pra desligar é Ctrl F3. Vamos ver aqui. É level 13. Mais um level. Precisa só de um level. Vamos lá. Liga de novo. Falta 30 segundos pra... Pra a sétima onda aparecer. E de acordo com as ondas que vão subindo, vocês vão... Vocês vão percebendo que o tempo vai aumentando, tá? Acho que eles já fazem isso mesmo pra não acumular muito bicho. 10 segundos. Enquanto vai nascendo aqui, eu vou explicando outras coisas pra você. Ah, não. Ela já vai nascer já. Deixa eu matar essa onda aqui. Que a gente... Faz isso. Deixa eu matar essa besta. Vamos ver que vai nascer de novo. Invocou o servo. Vou botar em modo... Pronto. Pegamos nível 13. Desliga o AFK. E vamos upar a fada. Pronto. Upamos pra próxima. Aqui. Agora vamos pra oitava onda. Aí isso aqui precisa estar level 16 agora. Então vamos ligar aqui de novo o programinha pra ficar clicando. Enquanto a gente mata os bichinhos. Essa onda agora falta um minuto e dá tempo da gente trocar uma ideia. O que que acontece, gente? A gente tá quase chegando a 300 inscritos. Assim que chegar a 301, 302, pode chegar a 302. Só pra não ter uma margem de erro de alguém se desinscrever. E a gente ficar com menos de 300. E o que que acontece? Eu vou fazer vários e vários... Opa, esqueci de ligar o AFK. Vamos ficar fazendo vários e vários sorteios. Assim que a gente chegar a 300 inscritos, eu vou estar sorteando 500D no S1 da junção... Do Asa 2 da junção do S1. E quando a gente chegar a 400 inscritos, eu vou estar sorteando 1000D. 1000D, ok? Então fiquem atentos aí aos sorteios. Então assim que a gente chegar a 300 inscritos, eu faço um sorteio valendo 500D. E quando a gente chegar a 400 inscritos, eu faço um sorteio valendo 1000D, tá? E se você não tá assistindo ainda todas as partes da série do Biru Biru, ok? Tem uma playlist no canal e... Eita caramba, o bicho me matou. Ó que doideira. Bom, se matou era um motivo certo. Mole, me matou na nona onda. Então, gente, deixa eu só equipar tudo aqui de novo, que eu desequipei. Aqui, bonitão. E assim é mais ou menos a forma que vocês vão estar upando a fase de vocês, tá? Mas só concluindo o negócio do sorteio. Então, 300 inscritos, sorteio de 500D. 1000 inscritos, sorteio de 1000D, ok? Então eu conto com vocês aí pra se inscrever. Se inscreve no canal, é extremamente importante. Compartilha nas redes sociais. Dá like nos vídeos. Lembrando que a nossa meta é de 10 likes por vídeo do Biru Biru. Então eu conto com vocês, ok? Agora, voltando aqui ao sistema da fada. Vocês viram que eu morri dentro do pátio. Infelizmente, eu não sou tão forte ainda. O Biru Biru não é tão forte. Provavelmente, ele deve ter ficado chateado de ter morrido lá dentro. Mas, fazer o que, né? Isso acontece. Então, gente, a base da fada é essa. Toda vez que vocês forem fazer o pátio, sempre matando de um bichinho em um bichinho, tá? Porque assim fica mais fácil pra vocês uparem de forma mais rápida, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.